Em princípio, erat verbum, verbalizar o canal de verbos. Verbo ir, pronome oblíquo o, conjugação pronominal. Deslocar-se de um lugar para outro, deslocar-se em um determinado trajeto, pôr-se a caminho. Pronome oblíquo o, presente do indicativo. Eu vou-o, tu vai-lo, ele vai-o, nós vamos-lo, vós ídelo, eles vão-no. Pronome oblíquo o, pretérito perfeito do indicativo. Eu fui-o, tu foste-o, ele foi-o, nós fomos-lo, vós foste-lo, eles foram-no. Pronome oblíquo o, pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu fora-o, tu fora-lo, ele fora-o, nós fora-mo-lo, vós fora-lo, eles foram-no. Pronome oblíquo o, pretérito imperfeito do indicativo. Eu ia-o, tu ia-lo, ele ia-o, nós íam-lo, vós ia-lo, eles iam-no. Pronome oblíquo o, futuro do presente do indicativo. Eu iloei, tu iloás, ele iloá, nós iloemos, vós iloéis, eles iloão. Pronome oblíquo o, futuro do pretérito do indicativo. Eu iloía, tu iloías, ele iloía, nós iloíamos, vós iloíeis, eles iloíam. Pronome oblíquo o, presente do subjuntivo. Que eu o vá, que tu o vás, que ele o vá, que nós o vamos, que vós o vades, que eles o vão. Pronome oblíquo o, pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu o fosse, se tu o fosses, se ele o fosse, se nós o fôssemos, se vós o fosseis, se eles o fossem. Pronome oblíquo o, futuro do subjuntivo. Quando eu o for, quando tu o fores, quando ele o for. Quando nós o formos, quando vós o fordes, quando eles o forem. Pronome oblíquo o, imperativo afirmativo. Vai o tu, vá o você, vamo-lo nós, ide o vós, vão no vocês. Pronome oblíquo o, imperativo negativo. Não o vás tu, não o vá você, não o vamos nós, não o vades vós, não o vão vocês. Pronome oblíquo o, infinitivo. Por oír eu, por oíres tu, por oír ele, por oírmos nós, por oírdes vós, por oírem eles. Conjugação pronominal presente do indicativo. Eu vou-me, tu vais-te, ele vai-se, nós vamos-nos, vós e des-vos, eles vão-se. Conjugação pronominal pretérito perfeito do indicativo. Eu fui-me, tu foste-te, ele foi-se, nós fômonos, vós fostes-vos, eles foram-se. Conjugação pronominal pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu fora-me, tu foraste, ele fora-se, nós fôramonos, vós foreis-vos, eles foram-se. Conjugação pronominal pretérito imperfeito do indicativo. Eu ia-me, tu iaste, ele ia-se, nós íamonos, vós íeis-vos, eles iam-se. Conjugação pronominal futuro do presente do indicativo. Eu ir-me-ei, tu ir-te-ás, ele ir-se-á, nós ir-nos-emos, vós ir-vos-eis, eles ir-se-ão. Conjugação pronominal futuro do pretérito do indicativo. Eu ir-me-ia, tu ir-te-ías, ele ir-se-ía, nós ir-nos-íamos, vós ir-vos-íeis, eles ir-se-iam. Conjugação pronominal presente do subjuntivo. Que eu me vá, que tu te vá, que ele se vá, que nós nos vamos, que vós vos vá-des, que eles se vão. Conjugação pronominal pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu me fosse, se tu te fosses, se ele se fosse, se nós nos fôssemos, se vós vos vosses, se eles se fossem. Conjugação pronominal futuro do subjuntivo. Quando eu me for, quando tu te fores, quando eles se for, quando nós nos formos, quando vós vos fordes, quando eles se forem. Conjugação pronominal imperativo afirmativo. Vai-te tu, vá-se você, vámonos nós, e de vós vós, vão-se vocês. Conjugação pronominal imperativo negativo. Não te vás tu, não se vá você, não nos vamos nós, não vós vá-des vós, não se vão vocês. Conjugação pronominal infinitivo pessoal. Ir-me eu, ir-este tu, ir-se ele, ir-monos nós, ir-des-vos vós, irem-se eles. Ir-me eu, ir-des-vos vós. Ir-me eu, ir-des-vos vós. O que é isso?